Uma onda de jogo, hein? Um pro concreto e um pro cobrinha Um beijo de concreto, ó cá Quem fizer quatro, o primeiro leva o campeão, leva o sonho, hein? Segunda coba, patrão sinuca Direto do campeonato Dá-se no quebradozinho, ó Oh, que bola, hein? Que bola Que bola do concreto Cinco pra cinco da manhã A decisão do campeonato Da segunda copa Patrão sinuca Uma onda pra cá Uma comanda no campeonato Olha a bola do cobrinha Que bola, que bola, que bola, que bola Muito bem jogada Eu não esperei, não queria bater essa bola Mas... É uma final É aquela final Final de campeão, hein? Quem ganhar Tá bem ganhado Que? Que? Caique vem ver, caique vem ver Que ele já quer her Não tem problema Mas eu nem... Tá bem, tá bom pra lá É, quase que mataram, mas nunca sofreram Canal do Sinuca do Recalto, direto do Camp Nou Segunda Copa Patrão Sinuca Jogo de Paroimpa É o Concreto de Manaus contra o Cobrinho de Brasília Olha a bola que o Cobrinho matou Olha! Amado! O Concreto jogou muito Que ruma fácil, né? Uma bola que ele achou que não ia errar O Cobrinho põe a bola na boca Ele não vai matar porque ele não quer Olha! Olha o jogo E aí, não era! Ele não queria matar, mas matou Matou! E agora? Parar! 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 no sinuca a decisão concreto de Manaus e cobrinha cobra d'água de Brasília 5 quartos da Mariel cara eles são só os apaixonados mesmo por sinuca é olha a macabra cobra d'água bem jogado bem jogado jogou muito hein vamos ver o que a cobra d'água vai fazer agora e aí e aí e aí e aí e aí e aí agora vamos ver o que cobra d'água faz vê se ele mata essa bola se ele mata meu Deus viu que difícil defendeu 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 difícilmente mata essa bola é jogo de bolinho virou jogo de bolinho ninguém quer perder e tome defesa colou uma lá e outra uma tabela e outra no outro isso que é um jogo isso que é um jogo sucesso, parabéns não, tá chorando aqui não, meu querido Kaique Oliveira Minas, cidade, montes caras saiu de novo de novo é é uma hora não errava, uma hora não errava, uma hora não errava. provávam dois a uma. Por que é que ganha essa bola?